Salve galera, aqui é o Murilo da Dub Miniaturas e eu vim aqui trazer para vocês um vídeo diferente Eu vim trazer esses dois Escort RS para vocês Mas por que comprou dois Escort RS? Agora eu vou explicar para vocês Então, esta miniatura aqui eu comprei ela usada, essa daqui também Ambas foram compradas usada, mas essa daqui ela veio com a pintura ruim As duas eu paguei um preço baixo, mas essa daqui ela veio com a pintura ruim Mas ela veio toda original ali, como vocês podem ver, o aerofólio veio original As rodas vieram originais, o farol veio original, entendeu? Só que a pintura dela veio ruim, então automaticamente eu ia ter que fazer a pintura dela Já esta miniatura aqui, ela veio com a pintura boa, top Mas o antigo dono pintou o aerofólio de preto Então, eu decidi pegar essas peças originais e colocar nessa miniatura que foi pintada as peças Agora mostrando para vocês, eu já troquei o farol Botei o farol na miniatura que está com a pintura top Farol original E esta miniatura que estava com a pintura ruim, ganhou o farol pintado de preto Aí agora, após trocar o farol, eu troquei foi os aerofólios Para deixar o aerofólio original Na miniatura que está com a pintura perfeita E o outro que foi pintado, botei na miniatura que está com a tinta antiga Agora é a vez de trocar as rodas Aí agora, para continuar a originalidade da miniatura A gente desmonta, tira a parte de baixo de uma que estava com a tinta ruim E substitui pelo interior da outra miniatura que as rodas foram pintadas E aí está Agora a miniatura com a pintura top e com as peças originais Só o capô ficou preto Aí eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou deixar ele preto, se eu vou pintar ele de vermelho Para continuar a original E a outra miniatura que ganhou a peças da miniatura que veio com a lataria top Mas essa daqui está com a pintura ruim Aí a miniatura aí As duas Uma reformada Só o capô ficou preto E a outra com a tinta ruim Que terá que pintar de novo Aí vocês me perguntam, por que comprou dois escorts iguais? Então Como esta miniatura já estava com a pintura ruim e teria que pintar e reformar ela Eu vou transformar ela Em vez do escorte RS Eu vou fazer ela o escorte XR3 Conversível Vou cortar o teto Vou tirar o aerofólio E vou transformar ela em uma escorte XR3 Como ela já vai ter que pintar que está com a pintura ruim Com as bolinhas Ela vai virar o XR3 E esta vai continuar com o escorte RS Fechou? Só para explicar para vocês Que dá para comprar miniaturas usadas Reformar elas E deixar elas top Beleza? É isso aí Dois cortezinhos vindo para vocês RS e o XR3 por cima Valeu galera Tamo junto É nóis Se inscreva no canal E assista mais vídeos Tamo junto Deixe seu like aí Tchau